Com a previsão de preços elevados, os insumos, né, para os próximos anos, o que o pequeno e o médio confinador precisa fazer para não sair da atividade? Porque eu acho que, com certeza, a Maria Aparecida deve ser uma pequena confinadora na região dela, então responda a pergunta Maria Aparecida, depois responda o que esses pequenos e médios confinadores precisam fazer para não sair da atividade. Olha, antes de qualquer coisa, Maria Aparecida, eu vou contar uma coisa para você. Pequena, você não vai ser, porque se você está interessado em saber de fato como você vai ser mais eficaz, não é pequeno. Eu costumo dizer ao pessoal que aquela pessoa que tem uma pequeníssima granja, 10 galinhas, e dessas 10 galinhas, ele está colhendo 8 ovos por dia. Se ele não souber quem são as duas galinhas que não botam, ele está perdido. Então, controle, controle, independentemente do seu tamanho, você que está me ouvindo, é tudo. Controle, esquece o achismo. E acabou, João acabou de bater. Eu estou aqui rindo por conta dessa história, dessas receitas de nutrição não darem certo nunca. Porque parte disso é feito com o achismo, e sempre, do produtor. O camarada fez um silo, ele vai fazer uma amostra para um silo. O silo tem 50 metros de comprimento, e ele vai fazer uma amostragem. Ah, não, eu tenho certeza. Bom, você quer ter certeza mesmo? Você faz assim. Pega uma amostragem nos primeiros 12 metros, pega uma no meio, e depois, lá na frente também, antes de terminar o silo nos 12 metros, faz três amostragens para um silo. Faz para o segundo silo, faz para o terceiro silo, faz para o quarto silo, e aí você vai ter certeza absoluta do que você está fazendo. Isso não tem dúvida. Ah, chegou um algodão, não, algodão é tudo igual. Não é tudo igual. Faça exame de um, faça exame de outro. Ah, não, estou recebendo milho. Não, milho é milho, é tudo igual. Não, não é milho, não é tudo igual. Milho desse ano, deste produtor, é uma coisa, é uma umidade, é uma variedade. Este outro que você está recebendo é de galpão aí que está guardado desde o ano passado. É muito diferente. Então, tem que parar de achar e tem que ser chato, minucioso, para não dar chance ao azar. Bom, vamos lá. O que a pessoa tem que fazer para se dar bem no confinamento? Se você confina os próprios animais, então você tem a possibilidade de viver no paraíso. E como? Porque você, obviamente, vai produzir os melhores animais. Você vai produzir aqueles bezerros, aquelas bezerras, que vão ter um desempenho de Fórmula 1 no coxo. Porque foram fabricados todos os tecidos desses bezerros, que é o boi futuro, que é a nuvilha futura, de 15, 16 aromas, 18 aromas no coxo, foram bem desenvolvidos lá no útero da mãe. Então, você quer ter um baita resultado no confinamento? Ótimo. Produza baita bezerros e bezerras. E como é que vai fazer? Vai sair direto do pé da vaca para o confinamento? Pode ser que sim, pode ser que não. Se eu disser para você que vai sair do pé da vaca e vai para o confinamento, eu posso estar falando bobagem para você. Porque existe mais de um tipo de confinamento. Como o Márcio bem falou, não esqueçam nunca desse termo. O confinamento é estratégia. E se eu estiver errado, mestre João aí que me puxa as orelhas. Todo confinamento precisa obedecer uma estratégia. Se você não tem nenhuma estratégia, larga tudo isso, vai embora para Maceió tomar caipirinha e larga a mão de pecuária. quer mexer com pecuária, você não mexe com boi. Você mexe com estratégia. Tá bom? Então vamos lá. Você tem o bezerro que você vai tirar da mãe? Ah, mas eu quero fazer cripe. Opa, opa, mais uma tecnologia, mais um capricho. E o que é que você vai fazer com ele quando ele sair do cripe? O que é que você vai fazer? Se você parar o cripe, se você parar de tratá-lo, você vai soltar ele num pasto qualquer, você jogou todo o seu dinheiro e tempo no lixo. Não, mas espera aí, eu tenho um projeto. A turma lá, espetacular, comprometida de João, tem um projeto. São bezerros de altíssimo valor genético. Eles vão desmamar, eles vão sair do cripe com 300 quilos, com 320 quilos. Opa, opa, ele tá sendo desmamado com 10 arrobas? 11 arrobas? Puxa vida, então ele tem que sair dali e ele tem que ir direto. O finamento concorda. Ou se você tiver uma super pastagem, que não é difícil, você consegue, numa pastagem convenientemente conduzida, como lavoura perene que é, você consegue ganhos diários, ganhos de peso vivo, não é de carcaça, pelo amor de Deus, de peso vivo, da ordem de 1,5 kg, 1,6 kg por dia, comendo capim e suplementados, corretamente, adequadamente. Depois o João fala sobre suplemento. Cada idade e cada estratégia tem um suplemento. Eu aproveito pra falar, Márcio, o pessoal às vezes vai comprar suplemento e pergunta qual que é o mais barato. Ah, tem um sal aqui, um fulano de tal, que não sei o quê, tem 40, 50, 60 de fósforo. Aí o cara pega e compra isso pro gado todo. Encontra lá um pressão. É uma estupidez também. Não tem sentido. Qual é o seu rebanho? Identifique o seu rebanho, todo o seu rebanho. Idade de cada um, quantas cabeças de cada idade, de cada tipo, pra você saber o que você vai querer fazer com eles no ano que vem. Qual é a projeção que você tem pra pelo menos 12 a 18 meses deste rebanho que você tem na vida? O que é que você vai fazer? Quando isso vai virar caixa? Quando que você vai fazer dinheiro dele? Ótimo. Aí você chega e conta isso pro João e o João vai ter que dizer pra você qual é a estratégia pra cada classe animal dessa. Então, o confinamento não é só pegar o gado e tocar e fechar no lugar. Você tem que saber por quê. Então, você pode usar o crepe. Você não precisa usar o crepe. Você quer confinar, tirou da mãe, não quer soltar um capim seco, ruim. Ótimo. Faça silo de capim. Foi cortado na hora certa. Tá com uma proteína alta. Você tá dando um capim pra esse bicho de 12% de proteína, 15% de proteína, mas é um espetáculo. Ele tá comendo silo de capim. Ele pode estar comendo feno. Que beleza. Vai suplementar cada um deles em função do exame que você fez, desse material que você vai fornecer pra ele. E, às vezes, é um material grosseiro. Não tem problema. Você só não pode deixar ele de barriga vazia. Isso é um confinamento. Mas não esquece. Pra que ele ofereça rentabilidade a você, você tem que ter escrito a estratégia. Pra onde você quer levá-lo. Você quer fazer uma recria pra levá-lo a uma terminação a pasto. Lá na frente. Quantos gramas eles precisam ganhar por dia pra chegar lá aonde eu quero, naquele mês, com aquele peso. Então, não fiquem achando que é alguma coisa muito simplória e que não demanda trabalho. Esqueça. Exige trabalho. Exige conhecimento. de cada cabeça. Essa conversa de média é uma roubada. É uma roubada. Não existe essa história de mim. Falar que nós três aqui, eu, o João e o Março, comemos, em média, em média, nós comemos aí 150 quilos de carne por ano. Mentira. eu devo comer mais ou menos 50, o Março deve comer 100 e o João seguramente 400. Então, essa história de média, alguém está perdendo e alguém está desperdiçando. Você precisa conhecer cada cabeça de gado, macho, fêmea, numerado, e você tem que estabelecer a estratégia. Aí, você vai saber. Como que você vai fazer para ganhar dinheiro? É simples. É estratégia. É estratégia. Você nunca pode querer resolver o assunto no dia. Você precisa fazer um planejamento com pelo menos, pelo menos, um ano de antecedência. Pelo menos, um ano de antecedência. o ideal, o ideal é que você tenha dois anos de antecedência. Dois anos, Maurício? Dois anos. Você tem que fazer uma projeção do que será a sua vidinha fazendeira nos próximos dois anos. As despesas obrigatórias que você precisa fazer e as receitas que você precisa ter para fazer frente. a todas essas despesas e a sua vida pessoal. Ah, mas é difícil? Se fosse fácil, se fosse fácil, ninguém estava fazendo outra coisa na vida a não ser pecuária. Realmente, cada dia está mais difícil. Cada dia você depende mais de profissionais gabaritados, empresas sérias e tecnologias provadas para você fazer frente a esse desafio. Mas tenha certeza, é um ótimo negócio. Não esqueça a palavra que o Márcio falou no início. Estratégia.